Na Afeganistão, 7 pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas quando dois autocarros se desminharam devido a acidente de viação em autostrada na noite de segunda-feira perto de Cabul. Tchad, pelo menos dois manifestantes morreram e 27 ficaram feridos em manifestações, exigindo regresso do governo civil após militares terem assumido o controle do Tchad devido à morte na semana passada do presidente Idris Tebi. Mianmar, membros da etnia guerrilheira Karen capturaram e incendiaram uma base militar de Mianmar na manhã terça-feira, de acordo com o responsável da etnia. Índia refere mais de 320 mil casos de Covid-19 na terça-feira, em mais um número recorde de aumentos de infecções no único dia em qualquer país durante a pandemia. Israel, Ministro do Turismo, anunciar a reabertura do país aos turistas estrangeiros vacinados a partir de 23 de maio, um ano depois de Israel encerrar as suas fronteiras à maioria dos visitantes internacionais devido à pandemia do Covid-19.